Música Símbolo de progresso e desenvolvimento, a Estrada de Ferro em Catanduva comemora 100 anos de história. Retratada em fotos, poesias, textos de jornalistas e relatos de historiadores, a exposição Estação Catanduva mostra o crescimento da nossa cidade através da máquina de ferro. Eu estou adorando, porque é importante que Catanduva está resgatando esta história, principalmente, olha, começando pela ferroviária, a antiga estação, que hoje é a estação cultura aqui de Catanduva, isso é uma volta para o passado, porque quem não estava presente pode vivenciar isso e fazer parte dessa história. Eu, particularmente, me deleito com fotos antigas, né? Então, até eu já reconheci alguns parentes nas fotos dos anos 40, 50, então está bem bacana. Além da exposição de fotos e textos, a comemoração dos 100 anos de história é contada através de vídeos antigos, que retratam a última viagem do trem de passageiro no percurso Rio Preto a São Paulo. Durante a exposição, o público pode conferir emocionantes relatos e histórias que aconteceram há mais de 100 anos aqui em nossa cidade, como a chegada dos imigrantes italianos, a origem da estrada de ferro e algumas relíquias da antiga estação ferroviária. Antiga ferroviária, hoje atual Estação Cultura, possui em cada tijolo uma memória riquíssima, histórias e transformações de um povo e de uma cidade. Após a desativação da linha de passageiros, o local foi utilizado como depósito. E hoje, o espaço, um dos pontos mais importantes de Catanduva, oferece arte e cultura a toda a comunidade. São cursos de artesanato, artes plásticas, artes cênicas, dança e música. Pelo menos, 150 pessoas participam dessas atividades.